Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber como pegar informe de rendimento no C6Bank, que eu vou mostrar para vocês, como vocês podem ver, estou conectado aqui a minha conta do C6Bank, que é muito simples e rápido você pegar seu informe. Como é que você vai fazer? Você vai começar clicando aqui no seu ícone de perfil, nesse boneco no canto superior direito, pode clicar, clicando vai abrir aqui o menu onde você pode ver opções de configurações da sua conta e também você vai ver a parte de documentos. Aqui na parte de documentos, pessoal, vocês vão encontrar a opção informe de rendimentos. É aqui que vocês vão clicar, pode clicar e você vai ser redirecionado aqui para essa página. Nesse caso, eu só consigo ver aqui um ano para obter o informe de rendimento, que é 2021, que foi quando eu abri minha conta no C6Bank, tá? Se você tiver mais anos aqui, você vai ver outras opções, 2020, 2019, enfim, tá? Nesse caso aqui, eu só tenho um ano e para você pegar esse informe de rendimento, é só você clicar aqui em cima do ano que você quer, pode clicar. E vai vir aqui algumas opções no seu celular para você visualizar esse informe. Então, nesse caso aqui, eu posso visualizar através de alguns aplicativos, posso visualizar aqui através do PDF. Então, você seleciona a opção no seu celular que você queira visualizar. Eu quero visualizar aqui no formato PDF, então, eu vou clicar. E clicando, pessoal, automaticamente, você vai ver aí o informe de rendimentos do C6Bank, tá? Aqui vai ter a opção, é claro que eu estou escondendo minhas informações, no caso foi de 2021. Aqui vai ter a opção para você clicar aqui nesses três pontinhos e fazer o download desse informe de rendimentos, ou seja, baixar no seu celular, enviar por e-mail para você poder imprimir, enfim, ou imprimir mesmo através do seu celular, se você tiver alguma forma de impressão através do seu celular, tá? Mas é esse o passo a passo de como pegar o informe de rendimentos do C6Bank. Espero ter ajudado, se ajudei. Não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau. Tchau.